Olá galera, aqui é a Tiasco e estamos de volta com o Planet Base E no vídeo passado nós continuamos aqui nas nossas grandes reformas Conseguimos eliminar quase toda essa área aqui, que foi a área inicial onde a gente começou a nossa base E faltou apenas nós removermos estes pedaços aqui e também esses oxigênio generator que eu tinha colocado apenas para conseguir expandir a base Então já vou retirar aqui e vou já dar jeito de retirar isso aqui também Até porque a gente precisa de metais para continuar fazendo as nossas coisas Mas hoje galera, o objetivo principal é nós alcançarmos a população de 100 colonizadores Galera, 100 colonizadores, nós estamos com 78 e olha aqui Importante, nosso bem estar está very poor Nós precisamos melhorar o bem estar para poder trazer os colonizadores, tá? Como nós ainda estamos mexendo nas obras, fica complicado melhorar o bem estar Mas eu já vou então terminar de remover isso daqui para nós conseguirmos aí trazer novos colonizadores logo O que a gente precisa aqui agora, eu vou colocar uma... Uma pad aqui, tá? Porque eu vou tirar esse aqui e eu quero conectar aqui, ó E aí ele fazendo essa conexão aqui, a gente pode remover toda essa parte aqui E ficamos tranquilos Ainda vamos conseguir metais para as nossas novas coisas que a gente precisa Aqui eu já fechei esse troço aqui, já para o pessoal não vir para cá Isso aqui eu já posso tirar Já posso tirar isso aqui, boa Então já vamos catando os metais aqui Aqui faltou eu colocar aqui os boot repairs, que eu não tinha colocado no vídeo passado E também a fábrica de robôs Aí mais os metais que a gente precisa E aqui também faltou colocar as coisas importantes aqui da sala de controle Para nós não termos problemas de novo com as tempestades solares Então aqui, nossa Security Console, Rádio Console e Telescope Console Muito bom Olha, conseguimos uma Malestone aqui Vamos ver que Malestone foi essa, galera Power Mongear Produzir 500k of Power Beleza Beleza, agora faltam só 3 Malestones para nós O que é isso aqui? Trading Ship Trading Ship, galera Vamos ver aqui, nada importante Desmiss Desmiss Vamos lá, construí isso aqui logo Para mim poder tirar Bom, galera, uma coisa que eu tenho que fazer Para melhorar o meu bem-estar Além de Não sei por que esse quarto aqui está sempre sem oxigênio Até construí um troço de oxigênio aqui E continua sem oxigênio Tudo bem que eu tirei esses dois aqui Mas mesmo assim tem 3 aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, galera, eu construí um Outro solar panel grandão aqui E também Uma anti-turbine Porque estava complicada a energia E não está enchendo aqui nossos Power Collectors Acho que vou ter que colocar mais uma anti-turbine Essas turbinas, vou te contar Olha, juntou 80 de energia Estou juntando 45 Aí é para ralar Não adianta encher 80 se só me dá 50 Essa aqui é 55 Mas pelo menos durante o dia me dá 55 O tempo todo Bom, está construído aqui Como eu estava dizendo para vocês Eu acho que para melhorar o nosso bem-estar A gente vai ter que construir outra cantina Porque essa aqui, galera, está ficando meio sequelada A galera que está trabalhando aqui Agora está demorando chegar naquela cantina Então está complicado Então o que eu quero Quero construir a cantina aqui Quero construir a cantina por aqui Eu queria conectar Isso, assim Vamos ver Ah, não dá, galera Não dá Bom, galera, vai ficar assim mesmo Porque eu não consegui conectar A grande aqui com A nossa Com a parte do meio aqui Mas já está ótimo É só para dar também um caminho alternativo aqui para eles Coisas e tal Beleza, beleza Então aqui já temos a conexão pronta A gente pode começar a tirar isso aqui Yes, yes Yes, yes, yes Yes, 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 yes Uhul Aí, boa, garoto Vai dar uma moral aqui agora Ih, galera, eu acho que eu vou ter que tirar a sala de turbine aqui Porque Eu quero construir Um dormitório aqui E eu acho que não vai dar Para construir um dormitório grande aqui, sim No canto Porque eu acho que Esses dormitórios são muito afastados também E a galera que está aqui Tem que caminhar muito para dormir Eu acho que isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso bem-estar Como eu disse Estou prevendo E eu vou construir outra turbina já Ó, já chegou o negócio lá Construir uma turbina aqui Chegou colonizadores Não? Não Visitors Visitantes, tá Visitantes Boa Tá dando seu oxigênio de novo Ai, caraca, mano Eu vou, tipo Colocar o oxigênio aqui assim Porque tá tenso Porque tá tenso Tá tenso Aqui vai ficar assim mesmo Também não vai dar para conectar ali no meio Ai, coloniste agora, galera Coloniste É isso aí, coloniste Vem um worker Boa Nem sei como é que estamos aqui Acho que eu vou pedir guardas, galera Pedir mais guardas agora Vou pedir só guardas Eu quero guardas Muitos guardas Porque na medida que a nossa base vai aumentando A gente vai recebendo mais invasores de vez em quando Então Como a nossa base, ela está melhor ajeitada agora Mas ela continua grande Então eu preciso de mais guardas E... Olha aqui Agora eu posso construir O dormitório Boa Aqui, ó Bem pertinho da cantina Onde a galera vai ficar comendo Agora eu vou colocar aqui as mesinhas E também os meio meal maker Bom, bom, bom Muito bom Acho que aqui eu consigo colocar mesinhas E aqui não Então eu vou colocar as paradinhas De água e plantas por aqui, ó Água E plantas Sensacional Sensacional E olha Vamos ver como é que vai ficar essa cantina Que se vai bombar ou não Estamos construindo aqui o Oxygen Generator Olha aí o raio, mano Olha o raio, mano Funcionando a toda, mano Como é que está? Decente ainda aqui Nosso negócio Tô com poucos metais Poucos metais Vou botar mais um negócio de metal aqui Essa falta de oxigênio E essa falta de oxigênio, galera Não é por causa de Tipo Tipo Tipo, o que eu produzo de oxigênio é suficiente Parece tanto de pessoas Só que acho que pelo posicionamento dos Oxygen Generator Não chega a alguns lugares Eu não sei porque que fica dando essa falta de oxigênio Porque eu tô produzindo bastante Vamos ver se agora com esse aqui Normaliza Porque eu tenho que pôr um aqui nessa ponta Um aqui nessa ponta E um aqui nessa ponta Tem que parar esse negócio Intrusos Intrusos Falei que eu precisava de guardas Cadê? 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 Esses visitantes, vagabundo Eram intrusos Cadê os guardas? Aí, vai, 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 meu filho Aí, matou, matou Ah não, os visitantes eram visitantes Aquele era um intruso mesmo Estamos decentes ainda Aqui, construindo o dormitório Eu tinha construído errado Construindo o dormitório médio Eu tirei É um grande que eu quero colocar aqui Então, beleza Opa, outro o quê? O que é isso? Aí, seu trouxa Agora foi um visitante vira casaca Olha a roupinha roxa dele Esses visitantes aqui estão de trairagem Então, de trairagem Bom, galera Pra melhorar bem-estar também Vou colocar Aqui mais um negócio desse aqui E plantinha aqui, ó Plantinha que não tem plantinha Boa plantinha Umas plantinhas Muito bom Aqui, ó Cozinha que tá com tudo Agora a galera já Tá usando bastante Faltou colocar uma TV aqui, né? Colocar aqui, então A televisão Pra o pessoal poder Acho que quando ficar o dormitório pronto É que eles vão usar mais Essa cozinha aqui também Porque já vai ficar próxima, né? Do local onde eles precisam estar Bom, aqui tá tudo certo Tô fabricando ainda Carriers Opa O que que é isso? Guarda 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 Muito bom Muitos guardas Preciso mais de alguns guardas Ficar pelo menos com 13 guardas Acho que é um bom número Pra quantidade de pessoas que nós temos Beleza Quarto pronto Eu já posso botar as caminhas Show Todas as caminhas colocadas E olha aqui Cantina tá bombando aqui A galera tá Tá doidona Vamos ver como é que tá de comida Galera Eu acho que a minha comida tá caindo E eu preciso colocar mais aqui Então Porque eu tirei tudo Que faltava, né? Ainda tinha um Um biodomo ali E eu tirei fora E aqui, ó Esse biodomo nosso Que tá Sozinho Vou colocar umas árvores Aqui também Aqui diz que Ele ajuda Os colonistas A ficar relaxados Olhando e tal Então pode ser que melhore O bem estar também Das nossas pessoinhas Aí eu vou colocar aqui Vou colocar Uns tomates E também vou colocar Medicinal Pad Porque agora eu tô sem nenhum É... Coisa de Medicinal Pad Já não preciso aqui Não, comida no fim das contas Eu só botei um Então eu vou botar outro aqui Boa Boa, boa, boa Boa, boa Garoto Aí estamos com o dormitório Olha aqui Galera já tá usando a full Dormitório aqui, ó Show de bola Show de bola Por quê, né? Porque esse dormitório Esse aqui tá Bem cheio Esses outros estão lotados Muito bom, olha só Dormitório lotadaço Fica mais próximo Pra galera que sai da mina E coisa que tá Vindo dormir aqui Depois eu até vou botar Outro mais próximo Botar pra esse lado aqui Algum dormitório Acho que vai ficar bom Mas por enquanto é isso aí Vamos ver agora se nós Olha, passou pra good aqui Nosso bem estar Então O negócio agora, galera É Proibir visitors and traders Não quero mais visitors and traders Só quero Colonists Aí, chegou o colonist aqui O que que chegou? Guarda Aí, guarda Claro, só tô com guarda Não tem como chegar outra coisa Boa Agora nós estamos com 30 guardas Então eu quero Um médico O resto tudo de engenheiro E um médico Boa, boa Pegar engenheiro Que nós estamos com bem menos Bom, mas biologista Eu preciso também Tá, sim, tá bom Cozinha bombando Deixa eu até colocar mais mesa Que é na hora que eles acordam E o bagulho Fica louco Aí, chegou mais gente Mais engenheiro Coisa boa Coisa boa Já estamos com 88 Falta um 12, galera E olha aqui Dormitório Lotado Lotado Galera, tá dormindo A full aqui E eu tô pensando Tem que colocar outra Seek Bay Pra lá Pra aquele lado E também Eu acho que um outro Dormitório desse aqui De Camas mais confortáveis Eu botei mais camas Aqui também Porque Tá aumentando Nossa população Pra ficar tudo certo Bonitão E agora Estamos com bem-estar Excelente Muito bom Muito bom E agora Só aguardar Chegar aos Aos Do 100 de população Então eu vou Fazer uma pausa aqui E tal Dar uma aguardada Esperar Quando chegar Eu estiver chegando Eu volto com vocês Opa, opa, galera Chegou Chegou Os últimos Três Que faltavam Ih, quatro Até veio Um a mais Boa, boa Conseguimos aqui Nossa Milestone Sua colônia Tem 100 cidadãos Uhul Galera Boa Isso aí Agora sim Agora sim Estamos progredindo Aqui Aí Work Biologista Shuddy Bala Shuddy Bala Vamos ver Aqui Como é Que ficou Então Olha Estamos com 32 Workers Sensacional Biologistas Muitos Biologistas Vou botar Um pouco De Um pouco De Engenheiros Também Agora Deixar Vim Equilibrados Aqui Engenheiros Biologistas E Workers Pra nós Ampliarmos Cada vez Mais A nossa Base E chegar Aos 300 De População Vamos ver Como é Que está Aqui Excelente Excelente Que está Excelente E Vamos Ver Aqui As Milestones Galera Agora Só falta Duas Que é Construir O monolito E Alcançar As 300 População O monolito Assim que eu tiver O ferro Necessário Acumulado Eu irei construir A gente precisa De 40 De ferros Então Assim que a gente tiver Esse ferro Acumulado Eu Vou construir O monolito Pode ser No próximo episódio Provavelmente Vou deixar Acumular um pouco De ferro Antes de começar A gravar E aí Nós já vamos Providenciar O monolito Então é isso Galera Espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar Suas sugestões De séries Para substituir O Planet Base Quando acabar Porque está perto Me perguntaram Se eu vou fazer O próximo planeta Eu acho que Tão breve Não Porque eu fiz Duas temporadas Desse jogo Na corrida Então Eu estou querendo Jogar outras coisas Então Eu vou dar Uma pausa Mas talvez Depois eu traga Então é isso Não se esqueçam De deixar aquele like Aquele favorito Para estar Apoiando o canal Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau